Com a chegada de novembro, vem a tão esperada Black Friday pelos consumidores, recheada de promoções tentadoras nos comércios. Muitas pessoas esperam para comprar aquele produto no qual está de olho há tempos por um preço melhor, mas são poucos os que vigiam os preços para saber se realmente vale a pena a compra. Cristiano Lopes, coordenador do Procon de Caratinga, orienta os consumidores. A principal orientação que a gente passa, ou dica, é fazer pesquisa para saber se o produto não houve alteração posteriormente ao valor da Black Friday, ver se está tudo certo, exigir nota fiscal do produto, evitar compras da internet em redes sociais, que tem tido muito golpe, tem tido muitas reclamações aqui no Procon questão de golpe, igual Facebook, Instagram, aí não são lojas, verificar a veracidade da loja, saber se tem CNPJ, como é a reputação da loja em si que ele estiver comprando. Lembrando que o direito de arrependimento, ele tem direito de arrependimento do produto dentro de sete dias, mas é só compra na internet ou fora do estabelecimento comercial, ou por telefone, né? E não comprar por impulso, porque está aquela movimentação, aquela questão de todo mundo comprando, quando ele pegar, ele vê se realmente ele precisa daquele produto. Ver com a loja previamente a questão de troca, se pode trocar o produto, se apresentar algum problema, se a pessoa não gostar, mas aí tem que ser um acordo diretamente com a loja, porque o direito de arrependimento, conforme o artigo 49 do direito do consumidor, é só compra na internet ou fora do estabelecimento. A loja física, assim, eles não têm obrigatoriedade de fazer essa troca, porque a pessoa, o consumidor vai, ele vê o produto, ele pega o produto. Já na internet, ele não tem como. Se tiver um acordo prévio com a loja, e a loja se disponibilizou a fazer essa troca, aí tem que ser feita a troca, tem que ser respeitada. Cristiano diz que em Caratinga, a maioria das reclamações dos consumidores, por ocasião da Black Friday, relaciona-se as compras feitas pela internet. Ele orienta as pessoas que tirem prints das páginas na hora de finalizar as aquisições e que também fiquem atentas ao valor do frete. Porque existe muito site com fraude, que eles aproveitam esse momento, vem aqueles links, mandam em rede social, aí a pessoa vai lá e compra e o site some do ar. Então, infelizmente, o que tem acontecido muito aqui no Procon é golpe pela internet. Aqueles links, a orientação que a gente dá para o consumidor é evitar compras em rede social, porque geralmente, lógico que deve ter suas exceções, mas geralmente tem dado muito problema. Então é melhor comprar em lojas renomadas, lojas que têm histórico, ir no site do Reclame Aqui, ver a reputação dessa empresa, ver como é que ela está, se ela tem CNPJ, se ela tem telefone fixo, porque geralmente hoje usa muito zap e não é fácil o contato. Depois some do ar e não tem mais. O Procon de Caratinga está disponível para todos os que precisarem tirar dúvidas ou fazer qualquer reclamação em relação a Black Friday ou em relação a qualquer procedimento de consumo. Ela pode vir para qualquer orientação já, previamente. Se ela tiver alguma dúvida, ela pode vir, o Procon está aqui à disposição para poder dar orientação para o consumidor. O caso do golpe, se ele comprar um produto e ele ver que não entregou, a questão da demora, se ele tratou que eles iriam entregar o produto no prazo estipulado e já ultrapassou, extrapolou esse prazo, ele pode estar vindo para o Procon que nós vamos estar intercedendo para ele com a loja. Havendo qualquer divergência que ele achou fora do acordo que foi feito entre ele e a loja, ele pode estar vindo comparecendo ao Procon que nós vamos estar olhando o que está acontecendo para ele e dando a melhor solução.